olá galera boa noite hoje estou com duas novidades aqui na loja eu vou convidar vocês para estarem vindo conhecer comigo primeiro a iluminação é a primeira vez que eu acendo essas luminárias né eu quero mostrar pra vocês olha a arandela de parede que efeito maneiro que dá e tem essas luminárias também aqui de teto né ou pode ser colocada também em cantoneiras olha que show que ficou olha essa aquela mista com bambu e madeira olha que efeito maneiro que deu no visual e o outro são esses em cima dos ventos aqui olha eu acrescentei o filtro dos sonhos para funcionar com uma banderola esse aqui é aquele da cadeira né que alguns vídeos atrás eu mostrei eu cortando ela na oficina ficou bem bonito olha só e esse outro aqui também quero um eu vou acender essa luz principal aqui e eu vou mostrar pra vocês olha que espetáculo ficou a união do filtro dos sonhos com o sino dos ventos reciclado e esse metal aqui foi resgatado né e ficou realmente um espetáculo gente fico convite para vocês vem aqui conhecer a lojinha da carcará artesanatos jacaraípe na serra e aí